Foi assim, fio de esperança em mim Feito uma criança, enfim, eu te conheci Foi assim, sempre te esperando eu Meio quase todo o seu, eu estou aqui Hoje eu tive medo de ficar sozinho De rolar na cama sem o teu carinho De fazer pergunta e não ter resposta E não ser aquilo que você mais gosta Hoje eu quero colo porque sinto frio Não é madrugada nem beira de rio O peito apertado pede um aguardente Ainda bem que o mundo me deu de presente Diamante negro, pedra preciosa Fico todo prosa de amor e paixão Nunca me abandone, cuida desse peito Só você dá jeito no meu coração Hoje eu tive medo de ficar sozinho De rolar na cama sem o teu carinho De fazer pergunta e não ter resposta De não ser aquilo que você mais gosta Hoje eu quero colo porque sinto frio Não é madrugada nem beira de rio O peito apertado pede um aguardente Ainda bem que o mundo me deu de presente Diamante negro, pedra preciosa Fico todo prosa de amor e paixão Nunca me abandone, cuida desse peito Só você dá jeito no meu coração Só você dá jeito no meu coração Diamante negro, pedra preciosa Fico todo prosa de amor e paixão Nunca me abandone, cuida desse peito Só você dá jeito no meu coração 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 Amém.